Música Nesse vídeo vamos falar dos capítulos 13 a 15 de Jeremias. Nós temos logo no início do 13 uma ação profética. Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho, depois tirar e guardar num lugar perto do rio e deixar lá um tempo, depois manda buscar e está todo podre. E essa é uma figura de Israel que estava ligada ao Senhor e vivia bem perto do Senhor e depois se afastou do Senhor e aí ficou podre e não serve para nada. Que Deus vai, o povo que não fica junto com o Senhor, ele fala aqui no versículo 11, Pois assim como se liga o cinto aos ombros do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não quiseram ouvir. Você vai notar que o que Deus mais reclama, como nós temos falado nos outros vídeos de Israel, é que eles não ouvem a sua voz. No versículo 10 ele fala, aqui no capítulo 13, Esse povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração e que anda após Deus e os alheios para os servir, para os adorar. Será tal como esse cinto que para nada presta. Aqui no capítulo 13, versículo 17, ele fala sobre a tristeza deles. Isso também é um tema que você vai ver em todos os capítulos. É muito bom notar isso na sua leitura. A tristeza de Jeremias e a tristeza de Deus que Jeremias está representando. Não é só uma tristeza pessoal. Eu não gosto, às vezes as pessoas falam assim, Jeremias é o profeta chorão. Eu acho que isso banaliza muito. Eu não chamaria isso. Jeremias não estava chorando só pelas suas próprias vidas terríveis que ele tinha, por causa da palavra de Deus. Ele sofreu muito, mas ele estava chorando as lágrimas de Deus. Uma situação terrível. Ele estava vivendo uma época muito séria da história do povo de Deus. Então, no versículo 17, do 13, ele diz, Mas se não ouvirdes a minha alma, chorará em oculto, por causa da vossa soberba. Amargamente chorarão os meus olhos, se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai levar do cativo. E no 14, versículo 17, Portanto lhes dirás essas palavras, Os meus olhos derramam em lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida de muito dolorosa chaga. Então, Jeremias chora e manda Deus chorar as lágrimas de Deus pelo povo dele. É uma coisa muito maravilhosa, muito forte. E aqui, então, você vê vários lugares aqui, onde Jeremias intercala, no meio do texto profético, os seus sentimentos, as suas controvérsias interiores, a sua luta, e às vezes até as suas orações para Deus, reclamando. É uma coisa, assim, bem interessante. E como nós vimos no livro de Jeremias, Jeremias também coloca, Lembra de mim, Senhor, lembra desse povo que me atrapalhou e tal. Então, quando você vê o que acontece dentro de um profeta, você não pensa, Ah, ele é um grande profeta de Deus e nunca sentiu dúvida, e nunca sentiu controvérsia, e nunca sentiu sempre homem de fé, e nunca... Não, você vê em Jeremias que essas conversas dele são, assim, a pessoa que está falando, está abrindo a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, né? Olha o que ele diz aqui, no 10, no capítulo 15, ele diz, Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixas e homem de contendas para toda a terra, nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Assim seja, oh Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles, ou de rogar-te pelo inimigo, no tempo da calamidade, no tempo da angústia. E aí, versículo 15, Tu, oh Senhor, me conheces, lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti, tenho sofrido a afronta. Então, tem hora que ele fala, eu oro por eles, eu choro por eles, mas eles ficam me perseguindo, querem me matar, castiga eles, vinga eles, ele fica alternando entre essas, pedido de misericórdia e pedido de juízo, né? E aqui, o versículo 16, do capítulo 15, é maravilhoso, né? Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim, o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, oh Senhor Deus dos exércitos. Depois, logo em seguida, olha o que ele fala, 17, não me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, sentei-me a só, sob a tua mão, pois me enchei-te de indignação. Então, a palavra de Deus, na hora que você come, na hora que você recebe, você sente aquela vida, já pensou, Jeremias, em semento palavras, que nós estamos lendo 2.500, sei lá, 2.400, 2.500 anos, depois, que palavras, que coisa tremenda ele recebeu isso, e quantas vezes o início do capítulo fala, veio a minha palavra do Senhor, então ele fazia, achei as tuas palavras, logo as comi, e era uma alegria e gozo do meu coração, mas depois ele diz, mas aí me encheu de tristeza, porque o conteúdo da palavra era juízo, né? Aí no versículo 18 ele diz, por que é perpétua a minha dor, e incurava a minha ferida, que se recusa a ser curada? Serás tu para mim, como ribeiro ilusório, como águas inconstantes? Então ele reclamando com Deus, né? Aí Deus responde para ele, está vendo? É um diálogo, eles estão conversando com o outro, no meio dessas profecias, sobre o povo, e a gente começa a entender, então atrás dos bastidores, atrás das cortinas, da peça principal, nós vemos assim a luta, do protagonista, do ator, que está ali, aí Deus diz para ele, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, e torne-se eles a ti, mas não voltes tu a eles, ele está falando, não muda o seu discurso, não queira agradar a eles, volta e não fica reclamando também, e aí ele fala, eu vou te livrar da mão deles, eu vou te proteger, mas você precisa ser fiel, a palavra que você recebeu, mesmo que essa palavra, só está trazendo desgraça para você, então assim é uma coisa, muito forte, muito interessante, no capítulo 14, você vê aqui mais uma vez, no versículo 11, diz-me ainda o Senhor, não rogues por este povo, para o seu bem, então mandarei não orar, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerei o holocausto, e não me agradarei deles, e aí no mesmo capítulo, Jeremias desobedece a Deus, e em versículo 19, desse mesmo capítulo, ele fala, porventura já de todo, rejeitaste a Judá, aborrece a tua alma, a Sião, por que nos feriste, de modo que não há cura para nós, aguardamos a paz, e não chegou bem algum, e o tempo de cura, e eis o pavor, ah Senhor, reconhecemos a nossa impiedade, a iniquidade de nossos pais, pois quanto a ti, havemos pecado, não nos desprezes, por amor do teu nome, não traga o teu próprio, sobre o trono da tua glória, lembre-te, e não anuse o teu pacto colosso, ele desobedece a Deus, ele ora por eles mesmo, então a nossa pergunta, no último vídeo, foi esse, por que Jeremias desobedece a Deus, porque tem momentos, e isso aí, por exemplo, que não é uma ordem sagrada, que não pode obedecer, Deus está dizendo com raiva, nem precisa orar por eles, que eu não quero ouvir, e aí, você já aconteceu isso também, de uma pessoa, por exemplo, falar isso, mas na verdade, ela quer que você faça outra coisa, então você percebe isso, Moisés fez isso muitas vezes, Deus falou assim, sai da frente, que eu quero matar esse povo, e Moisés fica lá e insiste, então Jeremias não estava desobedecendo uma ordem moral de Deus, uma ordem autoritária de Deus, ele estava desobedecendo, porque discerniu, que na verdade Deus estava falando não, mas que Deus queria que ele orasse pelo povo, que ele suplicasse pelo povo, então existem momentos, onde a gente não pode prestar atenção, e obedecer ao pé da letra, nós precisamos entender, qual é o coração de Deus, se ele está falando, exclamando, mas no fundo, ele quer mesmo, alguma coisa da nossa parte, e eu acho tão precioso, tão lindo, como Deus ama certas pessoas, no capítulo 15, versículo 1, ele diz, disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo, então Deus está dizendo, olha, tem pessoas, que tem um valor muito alto diante de mim, quando eles oram, eu quase me vejo obrigado a ouvir, a responder, atender o pedido deles, Moisés e Samuel, Deus cita Moisés e Samuel, e fala, a situação desse povo é tão grave, que mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui, não ia adiantar, que eu não ia ouvir, então tem, dependendo do nosso relacionamento com Deus, dependendo da nossa comunhão com Deus, nossas orações vão tendo mais força, quanto mais amizades que você tem com Deus, quanto mais história que você tem com Deus, mais peso suas orações têm, então isso é muito interessante, muito importante, ainda que Moisés e Samuel estivessem, eu não ouviria, por causa da crise que está tão grave, que não iria dar naquela época, e a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, em que circunstâncias, uma palavra profética dada por Deus, pode não se cumprir? e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.